Esse documento para nós não é garantia de que a escola vai continuar aberto, mas a gente realmente acredita que sem o processo de luta, sem mobilização, sem envolvimento da comunidade, a gente, no estado que está, com a opressão do governo, com o fechamento de escolas, fechamento de turmas, se não tiver esse processo de mobilização, as coisas não andam, as coisas não vão acontecer. E a gente só vai saber se foi satisfatório, de fato, quando as aulas iniciarem, até então a gente vai ficar na dúvida. De que depende o início das aulas? Da autorização do governo, porque a escola existe, ela funciona há três anos regularmente, com matrículas, e a decisão de fechamento da escola veio a pedido da décima nona, então a décima nona teria que retirar o pedido e discutir com a Seduc, esse pedido de fechar a escola tem que ser retirado e a garantia que as nossas crianças tenham onde estudar. Quantos filhos concorrem na escola? Dezoito hoje, só do assentamento, mas ela tem capacidade de abranger e de atender mais crianças das comunidades vizinhas. Há mais docentes ali ou só você é a professora? Eu sou a única professora da comunidade, do assentamento, mas existem as outras professoras que atendem as outras áreas, que eu sou da área das humanas e as séries iniciais que vêm da cidade, vêm da cidade de São Gabriel, no caso, atender. O que lhe parece a repressão policial que houve hoje aqui? A gente sempre está à mercê, sempre está em risco quando a gente vai exigir os nossos direitos, quando a gente bota a cara na rua, quando a gente cobra dos governantes, quando a gente cobra do Estado, a gente sempre sabe que está correndo risco de repressão. Eu não imaginava que a Brigada Militar fosse tomar uma atitude dessas, apontando arma para os manifestantes que vieram de forma pacífica, exigir a garantia do início do ano letivo, um direito básico que qualquer pessoa dentro de um Estado que garanta a cidadania tem, que é estudar, vem uma comunidade e é reprimida violentamente, outras pessoas foram retiradas à força, ou seja, a repressão policial aqui no país e a gente sabe que no mundo, ela é muito abusiva, ela é abusiva, ela fere os direitos humanos de qualquer pessoa.